Assassin's Creed Origins, um regresso às origens com o novo assassino, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora diretamente da conferência da Sony na Paris Games Week 2017, a gente confere o novo trailer de The Last of Us Part 2. O interessante desse trailer é que enquanto a gente estava assistindo, a galera no chat, porque eu fiz uma transmissão ao vivo, estava se perguntando qual jogo seria aquele, porque até o final a gente ficou em dúvida, será que era The Last of Us Part 2 ou algum outro? Agora a gente já sabe, é The Last of Us Part 2, bora conferir o vídeo a partir de agora. Lembrando que eu já assisti o vídeo, então é um second react. Pelo gráfico já dá pra ver que é Naughty Dog, né? E obviamente a galera já está elaborando várias teorias sobre o que está rolando aí. Essa aí seria uma prisioneira. Dá pra ver, né? Coitada, olha. Nossa. Se não tivesse isso aí, você é tenso, né? Se não tivesse isso aí, você é tenso, né? Estou nesta com a dor. Sobre-se, que eles possam saber o meu... Só pra meter medo. Yara! Onde está a outro apóstolo? Clip suas vingas Chegou um pouco tarde demais, né? Ai, meu braço! Ai, agora tá sem o apoiozinho, hein? Bom que vocês assistiram de novo e você repara algumas coisas que você não viu na primeira vez. E na hora que eu assisti na primeira vez eu tava fazendo transmissão ao vivo com a galera, tava lendo os comentários ao mesmo tempo. Tiara. Os demônios estão vindo. Olha os gráficos. Olha o efeito da água na pele. Cuidado. Cuidado. E aí, The Last of Us, parte 2. Eu quero saber o seguinte, o que você achou do trailer? Você conseguiu elaborar alguma teoria sobre quem são essas pessoas? O que que tá rolando? Qual é a relação entre elas? Cadê a Ellie? Qual é a relação da Ellie com alguma dessas pessoas? Deixa aí no comentário o seu comentário. O que que você achou? Quais são as suas expectativas pro jogo também? E qual é a sua análise que você faz do trailer, beleza? Curtiu? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!